Música 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 Mas Adão disceria comec, a novinha se amarra Mas Adão disceria comec, a novinha tudo em casa Ela encosta, ela passa, ele pica, ela arrasa Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Agora eu vou lançar, eu vou lançar, eu vou lançar Eu vou lançar, eu vou lançar, eu vou lançar E agora eu vou lançar, eu vou lançar A CIDADE NO BRASIL